Olha o barracão da firma, olha! Meu Deus do céu! Deu tomar conta, que é louco! Como é que vai levar isso? Como é que vamos correr? Vai erguer! Vai erguer! Que bagulho! Da gosta de chegar ao Botão, você vai passar! Olha só, sim um par trauma... Loro .. Estão tão do embaixo! Ela tem mais kasih e tudo ok! Agora, estávamos no discussed... Já vai arrancar as pessoas... Vou aumentar isso com o deusa, está móvoda. Vem, vai ligar no meu número, o diabo descarregou!